Olá a todo mundo! Vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu estou postando. E dessa vez, mais um vídeo respondendo perguntas que vocês, meus ouvintes, me mandam, seja aqui nos comentários do YouTube, seja nas caixas de perguntas que eu coloco na rede social vizinha. No vídeo de hoje eu vou responder uma das perguntas que me foi mandada na rede social vizinha, que é essa daqui, que na verdade não é bem uma pergunta, né? Mas enfim, pedindo dicas para conseguir uma boa IC e um bom orientador. A propósito, não deixe de colocar aqui nos comentários a sua pergunta também, porque eu sempre seleciono perguntas que me são mandadas aqui nos comentários do YouTube para poder pensar em vídeos futuros também. Mas bom, aproveitando esse momento do vídeo, se você gosta do canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui do canal. Se você gostaria de contribuir com o canal, mas não quer fazer parte do clube de membros, você também pode fazer uma contribuição avulsa pelo Pix, a partir do QR Code que está em algum lugar aqui na tela, ou também clicando no botão Valeu aqui embaixo do vídeo que tem um formato de coração. Claro, fica aqui meu agradecimento a todos os membros do canal, em especial a esses que eu estou colocando o nome aqui na tela. Obrigado a todos vocês. Perguntas com essa mesma temática, a respeito de conseguir uma iniciação científica, como é que faz para poder conseguir o orientador, sempre me são feitas, principalmente na rede social vizinha, que é a rede social que eu tenho uma interação maior com vocês que me acompanham. E a propósito, se você não me segue lá, me siga, porque eu sempre faço uma comunicação mais eficiente por lá. Nesse sentido, essa mensagem que me foi mandada, esse pedido de dicas que me foi mandado na caixa de perguntas da rede social vizinha, eu acabei escolhendo ela para poder meio que sintetizar a minha resposta de todas essas pequenas perguntas que me são feitas a respeito de iniciação científica e de como é que faz para poder conseguir o orientador. Mas bom, primeiramente, só para quem eventualmente está muito no início do curso ou para quem está ainda no final do ensino médio, o que é uma IC? O que é uma iniciação científica? Uma iniciação científica é basicamente um pequeno projeto que você desenvolve com algum professor para você começar a ter uma, como o próprio nome diz, iniciação à pesquisa. Então a ideia é que você trabalhe com alguns tópicos da área que seu orientador trabalha, da área com que o professor que você escolheu trabalha, e que são tópicos que não são passados, na maior parte das vezes, na graduação. Então são linhas que meio que te direcionam para um possível tema de mestrado mais para frente, te direcionam para alguma área que você tem interesse e que ela não é uma das áreas básicas que você vê na trajetória normal, na graduação. Enfim, é basicamente para você pegar uma primeira vivência fora da parte de matéria mesmo, porque lembrando, quando a gente faz uma graduação, não é só as matérias que colaboram para a nossa formação. Todo o contato com o ambiente científico e com a metodologia de pesquisa científica é importante para a nossa formação. Inclusive, eu até comento isso em um vídeo anterior, que eu comento se você fazer um estudo independente e a mesma coisa acaba excluindo a necessidade de você fazer uma graduação. Por se tratar de um contexto da graduação, evidentemente, um projeto de iniciação científica é sempre muito mais simples do que um projeto de mestrado ou do que um projeto de doutorado. Lembrando, iniciação científica é um projeto de iniciação à pesquisa. A gente não começa já fazendo pesquisa de uma vez. A pesquisa é uma coisa que a gente só consegue fazer depois de um bom tempo, por conta de como a formação na física acontece. Mas, bom, tendo sido respondido, então, o que é uma iniciação científica, como é que a gente faz para poder conseguir uma boa IC e um bom orientador? Na prática, uma boa IC e um bom orientador são coisas que você meio que vai conseguir junto. Porque não dá para você fazer uma iniciação científica sem um orientador. Você não vai procurar um orientador se não for para te orientar em alguma coisa. No caso da graduação, uma iniciação científica ou talvez algum estudo dirigido, se for alguma coisa mais simples. Muita gente acha que conseguir um orientador é uma coisa muito difícil, mas, na verdade, não é. O que acaba sendo difícil, muitas vezes, é você conseguir um orientador exatamente da área que você quer. Não necessariamente isso vai ser tão fácil porque depende da universidade que você está e das áreas que você tem interesse. Mas conseguir um orientador, propriamente dito, é muito fácil. Basta você começar a procurar os professores. De maneira geral, os professores são bem receptivos quando você está procurando algum projeto de IC, alguma coisa do tipo. Então, olha lá, qual é a primeira coisa que você tem que levar em conta quando você vai procurar um orientador? E eu vou começar respondendo de como procurar um bom orientador antes de uma boa IC, porque, na prática, o seu projeto de IC sempre vai estar relacionado com o orientador que você acabou escolhendo. Independente do momento do curso que você estiver, sempre vai ter alguma área na física que vai te despertar um interesse maior, que você gostaria de estudar com mais ênfase. Seja porque você viu alguma divulgação científica que te interessa mais, seja porque você teve contato com algum livro, com alguma disciplina que te fez gostar mais de uma determinada área, enfim. Independente do momento do curso que você estiver, você já vai ter mais ou menos uma noção de quais áreas da física te interessam mais. A partir disso, se você está procurando o orientador, o que você tem que fazer? Você tem que entrar no site da instituição que você está fazendo a graduação, no meu caso, por exemplo, a UFMG, e você vai procurar exatamente o corpo docente. Você vai ver quais são os professores que fazem parte do departamento de física ou do departamento do curso que você fizer. Quando você procura os professores no site da instituição que você está fazendo a sua graduação, você consegue acessar o currículo Lattes dele. O currículo Lattes, ele é basicamente o currículo unificado nessa parte acadêmica. Todo professor, todo pesquisador vai ter um currículo Lattes. E toda vez que você abre o currículo Lattes de algum professor, você sempre vai ver lá na primeira descrição, logo que você abre, vai ter a foto do professor, quando ele coloca a foto, mas vai ter uma descrição rápida sobre ele. E nessa descrição vai ter basicamente a formação, onde é que ele fez a formação dele, e principalmente as áreas que ele trabalha. Então a primeira forma de você procurar um bom orientador é assim, ver qual é a área que te interessa mais, e vai procurando no site do departamento, do seu departamento, quais professores trabalham com aquela área. E aí, a partir disso, o que você faz? Manda um e-mail para o professor, é bem simples, tá? Manda um e-mail para o professor, fala lá, professor, vi que você trabalha com tal área, vi que você mexe com tais problemas, eu tenho um certo interesse com isso, eu posso marcar um horário para poder trocar ideia com você na sua sala e tal, posso conversar com você. E uma coisa eu já adianto, de maneira geral, no meio acadêmico, os professores são muito receptivos para poder conversar com os alunos interessados com a área que eles trabalham. O que você tem que pensar é o seguinte, eu vou, pelo menos, basear na minha experiência, eu adoro falar de física com as pessoas, independente de quem está conversando comigo, se a pessoa quiser falar de física comigo, eu gosto demais, eu fico conversando demais, converso igual ao Bob Nashua, falo demais de física, adoro falar de física. Quando uma pessoa vem conversar comigo e pede para conversar da área que eu mexo, aí é mais legal ainda, porque mais legal do que falar de física, é falar de física na área que você trabalha, na área que você mais gosta. Então, todos os professores, com raríssimas exceções, vão ser bem receptivos para poder trocar ideia com você. Depois de conversar um pouquinho só com o professor, você já consegue ter mais ou menos uma noção, se você gostou dele ou não, se você achou a área dele interessante, e a partir disso, aí é aquela coisa, joga a ideia para o professor, fala que você estava querendo pegar uma iniciação científica, ver se ele tem vaga, porque lembrando, nem sempre os professores têm vagas para a iniciação científica, porque tem professores que já têm muitos alunos, e aí eles esperam os alunos deles terminarem a pós-graduação ou terminarem a iniciação para poder chamar outros alunos para poder fazer IC ou algum outro projeto. Então, você sempre tem que ver se o seu professor tem disponibilidade. Então, essa é a primeira forma. Você procura o professor baseado na área, analisando o currículo látis dele, todo professor tem currículo látis. Esse primeiro processo, você procurar o orientador com base nas áreas que ele trabalha, meio que já facilita a outra parte que eu tenho que responder nesse vídeo, que é de como conseguir uma boa IC. Se você procura um professor a partir de uma área que te interessa, você gostou do professor, gostou da área dele, pede para fazer uma IC com ele e ele está disponível para isso, a chance de você conseguir uma boa IC é quase 100%. Porque, na prática, o que acaba definindo uma boa IC é o seu interesse com o projeto da iniciação científica e a sua comunicação com o seu orientador. Se você tem uma boa relação com o seu orientador e o tema te agrada, a iniciação científica, com garantia, vai ser muito boa. Agora, a outra forma de se procurar a iniciação científica, que foi a primeira maneira como eu procurei, não é a partir das áreas que te interessem, e sim a partir dos professores que te interessam. Quando eu comecei a procurar a iniciação científica, eu lembro que a primeira iniciação científica que eu tentei entrar de fato, ela, inclusive, era experimental. Eu sempre tive noção, sempre tive convicção de que eu seguiria para áreas teóricas, mas eu tive um professor de experimental que eu gostava muito, que me deu experimental de eletromagnetismo e ótica. E, como eu gostava muito dele, eu achava ele muito gente boa, enfim, eu gostava do professor. Então, eu tinha certeza que se eu fizesse algum projeto com ele, a primeira parte de você ter uma boa IC que é um bom relacionamento com o orientador, eu sabia que eu já teria, porque eu já gostava muito do professor. Então, a primeira IC que eu busquei foi isso, eu peguei alguns professores que eu gostava, acabei começando a fazer uma IC com esse professor que era experimental, e fui seguindo. A questão é que, logo que eu comecei a fazer IC com ele, eu comecei a perceber que eu gostava muito do professor, mas a área dele não me interessou tanto, o projeto não me interessou tanto. Então, eu achava legal porque eu gostava do professor, eu aprendia bastante com ele, mas a área em si de física que eu estava trabalhando não me interessava tanto. Mas beleza, fui seguindo, porque na graduação, sempre que, quanto mais contato você tiver com as diferentes áreas, melhor. Então, eu sabia que, mesmo querendo seguir para áreas teóricas, ter um contato com a parte experimental seria bem produtivo para mim. A questão é que, uns 3, 4 meses depois que eu comecei a fazer essa primeira IC, o meu orientador entrou na UFMG, que é o Nelson, ele entrou na UFMG, e ele era exatamente de áreas que eu tinha interesse. Ele trabalhava com a parte de relatividade geral, grafitação, ainda trabalho, e também tinha alguns trabalhos com a interface ali que mexia também com o Teoreio Côntico de Campos, que também tinha interesse. Então, eu lembro que eu fui trocar ideia com ele, tinha acabado de entrar na UFMG, tinha uma semana que ele entrou, aí eu fui trocar ideia com ele e repeti o que eu falei com vocês. Fui trocar uma ideia, perguntei as áreas que ele trabalhava, comentei um pouquinho das áreas que eu tinha interesse, perguntei se dá para fazer algum estudo dirigido, algum IC, e a gente foi se conversando. Aí acabou que eu saí dessa iniciação que eu tinha começado, que era experimental, fiquei pouquíssimo tempo, chegou a ser seis meses só que eu fiquei nela, e aí depois comecei a fazer IC com o meu orientador, eu comecei a trabalhar com ele em 2017, e estou até o momento de 2022, até concluir o doutorado com ele, então, enfim, já tem um bocado de tempo que eu estou com ele, e a partir do momento que você encontra um bom orientador e que você se dá bem com o seu orientador, a chance de dar errado vai caindo exponencialmente com o tempo. Agora, além dessas duas formas de procurar um orientador e, consequentemente, uma iniciação científica, também tem outras duas formas que acontecem também, mas que nelas isso depende um pouco mais de sorte. A primeira delas é atrelada a essas dicas que eu passei, que é você fazer iniciação científica procurando o seu orientador também, só que sendo um orientador de outra instituição. Eu tive alguns amigos que fizeram, que terminaram a graduação aqui na FMG, mas que fizeram iniciação com professores na UFRJ. É possível. Obviamente, você precisa de uma comunicação um pouco mais eficiente, porque você estaria trabalhando com professores que não são da sua instituição. Mas sempre é possível você buscar iniciação científica com professores de outras instituições. Aí, claro, o professor tem que estar disposto e tudo, porque dá um trabalho um pouco maior, dado que você não vai ter reuniões presenciais, e dependendo da área que você mexe, dependendo do projeto, o encontro presencial ajuda muito. Então, sempre lembre isso também. Tudo que eu falo até agora, você pode aplicar para professores de outras instituições. Não tem nenhum problema, é até bom, porque pode ser que na sua universidade não tenha professores das suas áreas. Poderia ter acontecido isso comigo. O meu orientador, quando ele entrou em 2017, não tinha nenhum professor que mexia com gravitação. ele foi o primeiro professor que entrou. Então, pelo menos de um histórico recente. Se ele não tivesse entrado, ou eu teria que fazer, se eu quisesse seguir para a graduação, para a gravitação, igual eu segui, no mestrado e no doutorado, eu teria que ir ou para outra instituição, ou então, se eu tivesse na graduação e quisesse fazer uma IC do instituto que eu fiz, provavelmente teria que procurar professores de outras instituições. Mas a outra forma de você procurar iniciação científica, e aí sim você depende muito da sorte, é contar com um e-mail institucional. É muito comum receber e-mail do colegiado do seu curso falando que algum professor está ofertando iniciação científica e está procurando aluno. Às vezes o projeto do professor, o projeto que às vezes envolve algum aluno de mestrado, de doutorado junto, é muito comum, às vezes, precisar de mais alunos para poder ajudar a tocar o projeto. E aí chama o aluno de iniciação científica. Aí o colegiado chega e fala, olha, fulano de tal, professor fulano de tal, está com vagas disponíveis para iniciação científica, a área é essa e aquela, essa é a descrição da iniciação científica, quem tiver interesse manda e-mail para ele. Aí, claro, você tem que dar sorte de ser de um tema que te interesse, de você acabar vendo esse e-mail e o professor ainda está disponível, enfim, aí você tem que contar com a sorte, mas também é possível. Eu também tive alguns amigos que pegaram iniciação científica dessa forma, a partir de anúncios. Para poder finalizar esse vídeo, só um adendo bem importante quanto a todas essas dicas que eu passei aqui, é que tudo isso que eu falei agora não te garante que você vai conseguir uma vaga para iniciação científica com bolsa. Não são todos professores que têm bolsa, ok? E sempre pense o seguinte, iniciação científica não necessariamente é vinculado à bolsa. E mesmo que você não tenha bolsa, vale a pena fazer iniciação científica. Eu nunca fiz iniciação científica com bolsa, porque nem sempre tem, é um pouco mais chato conseguir bolsa. E também quando você pega a bolsa de iniciação científica, a bolsa é R$400, é dedicação exclusiva. Se você, assim como eu, na época da graduação, tinha trabalhos extra-classe que te pagavam também, às vezes com o quanto que você recebe não vale a pena pegar a bolsa de IC. Mas bom, é basicamente isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. No mais, deixe aqui o seu comentário, gostou do vídeo, já conseguiu iniciação científica, também deixe aqui a pergunta que você gostaria que eu respondesse em vídeos futuros. Enfim, deixe aqui o seu comentário e use-os a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.